Estamos chegando. Agora, Clube, Clube do Caipirão. Abrindo o baú da música sertaneja. O programa do Madão. Aô, compadre, comadre, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos com você, Luiz Henrique Telícia. O Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus estamos chegando. Palo que não galeia, não está com nada. A linha que come ovo vai pra panela. Marreco que não nada, morre afogado. Cavalo que anda macio, é bom de cela. Marreco que não nada, morre afogado. Marreco que nãoögado. A casa coisa está feia, vendeu o seu almoço e comprou a janta. Nem assim deu pra comer, pois deixou pra ceia. O verdor da sua cama Só de orelha Mulher de rico desfila na passarela Mulher de pop passeia lá na pinguela O rico come na mesa e usa baixela O pobre come na mão qualquer tigela Banheira do rico é croce O pobre é canela O rio que não tem piranha na doca é frio E prenda o touro na mesa de garfo na mão A espiga do pobre é pura não tem sigilo O boi só come o que o rico joga no chão O touro do pobre hoje É ilusão Aí ó, cobertor de orelha Abrindo com chave de ouro o nosso Clube do Caipirão Com João Mulato e Pardinho Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Opa, que maravilha Mais uma vez, seja muito bem-vindo com o Padre Bem-vinda com o Padre ao nosso Clube do Caipirão Edição especial sempre junto com você A Juju já foi ajeitar um cafezinho para nós O Luquinha está ali separando mais umas modas E nós vamos juntos recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja E a moda por aqui não para Clube do Caipirão O programa do modão Na ponta da agulha Cascatinha em Ano Sabiás do Sertão Com a colcha de retalhos Aquela concha de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela concha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Erás como o agasalho com o chá de retalho Mas quando chegar ao frio no teu corpo inferno Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados Que junto de mim fizeste o lindo trabalho E nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como o agasalho com o chá de retalho Mas quando chegar ao frio no teu corpo inferno Tu has de lembrar da colcha e também de mim Você está ouvindo Clube do Caipirão E está na hora de tomar aquele cafezão É verdade A Juju vem trazendo um cafezão cabeceira pra gente Aê Juju, obrigado hein Essa aqui é muito pedida na programação Música Música Tem posto seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar Seu coração está sofrendo só o pranto pode a dor desabafar Não posso ver mulher chorando Não posso ver mulher chorando que sinto vontade de chorar também Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Música Música Se fosse possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar Daria um ribeirão corrente de água Daria um ribeirão corrente de águas pra vias correndo pro mar Até o próprio oceano se agitaria Música 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 Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Clube do Caipirão Música Música Olhando o sol descambando na ladeira do roente Dei um balanço na vida, suspirei profundamente Fechei os olhos e vi na tela da minha mente O meu passado voando e chegando ao presente Trazendo a felicidade Que no avanço da idade Que me ficou tão ausente Vi as pessoas queridas De quem eu sinto saudade Vi parentes e amigos Que foram pra eternidade Vi os amores que tive E vi com mais claridade A mulher da minha vida Que um dia amei de verdade Novamente fui feliz Por rever tudo o que fiz Na infância e na mocidade Música Dos prantos de alegria Senti meu rosto molhado E vi sumindo da mente As lembranças do passado Me vi no triste presente Onde vivo amargurado Sem ter alguém para amar Sem ser por alguém amado Os golpes da ingratidão Deixaram meu coração Para sempre estraçalhado Não tenho mais esperança De rever meu amor De rever meu ex-amor Em todo lugar que passo Só vejo estrada sem flor É a sombra do desengano Me segue por onde for Já não parti deste mundo Porque sou um cantador Porque sou um cantador A viola é minha defesa Com ela espanto a tristeza E alívio a minha dor Programa Clube do Caipirão Falando bem isso, Caipirão Ouçou? Você lembra dessa moda aqui? Lá no bairro onde moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumo namorada Fora de base, hein? E essa? Obrigado meu estado Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiana Não nego meu natural Essas músicas tem no pendrive Do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 18996431387 Pendrive de modão No estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Fódigo de área 18996431387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Já já tem mais moda Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Defendendo a viola caipira Das tradições de nossa terra Bom dia pra você Que está chegando agora Você que já vem com a gente Seja muito bem-vindo Tem muita moda boa Pra gente ouvir Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Aí é sucesso, hein? Comitivo Esperança Com Almir Sater e Sérgio Reis Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a colme de esperança Chega já Começa a pencança Através do Rio Que é a colme de esperança E a colme de esperança E a colme de esperança Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra ver o edad Se a gente é boa Mas pira a leira A comitiva vai tocar Borda ligeira É uma doideira Açã e o povo E faz dançar O Borda leira Que faz sonhar Onde a colme de esperança Chega já Começa a pencança Através do Rio Que é com lâmpia E vai amar Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só agordei Eu vou confessar Até que as águas chegarem Desenvolvemos Desenvolvemos Um barco de gel Fomos pra Corumbá Tempo bom que tava por lá Tempo bom que tava por lá Desenvolvemos Só agordei Eu vou confessar Até que as águas chegarem Em janeiro Desenvolvemos Um barco de gel Fomos pra Cuba O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Ótima quarta, bom dia! Deitado na rede sobre meu terraço Paguei no espaço da imaginação E num sonho lindo revi minha terra Meu rancho da serra lá no meu sertão Ouvi o cantar do galo no puleiro O madrugadeio, o jaó no matão Na tela da mente o filme que eu vi Encheu de alegria o meu coração E o café sal que meu pai plantou Que se transformou em vernada depois No piquete ao lado meu cavalo baio E os papagaios voando de dois Na curva da estrada perto da fazenda Eu vi a moenda e o carro de boi Acordei pensando que fosse verdade Chorei de saudade do tempo que foi Revi a escolinha onde fui aluno Momento oportuno pra matar saudade Lembrei os carinhos da namoradinha Nesse tempo eu tinha dez anos de idade Nesse tempo eu tinha dez anos de idade Respirei ar puro das matas floridas E vi minha vida com mais claridade Senti no meu peito Senti no meu peito uma paixão caipi Pena ser mentira estou na cidade Naquele momento revendo o passado Fiquei fascinado com tanta beleza Uma seleção musical escolhida a dedo pra você Você que ajuda a fazer a programação Participando com a gente Como é bom estar contigo Nesse programa tão especial E o próximo sucesso já vem chegando Todas as vezes que entro na sala E fico olhando o tapete estendido A lembrança coloca em meu peito A saudade de um amor perdido Sobre esse mesmo tapete Estive ao lado da mulher amada Tal qual a noite e a lua Ela também se foi na madrugada Tapete colorido Você sabe tudo Mas continua tudo Sem nada a dizer Naquela mesma noite Você foi à cama E aqueceu a chama Do nosso prazer Há tempo que a minha cama Foi atirada no abandono Somente sobre o tapete Eu consigo encontrar o sono Parece que o perfume dela Continua em suas entranhas É como a sua linda imagem De dia e noite De dia e noite me acompanha Capete colorido Você sabe tudo Você sabe tudo Mas continua tudo Sem nada a dizer Aquela mesma noite Você foi à cama Que a que aqueceu a chama Que aqueceu a chama Quando ela partiu Quando ela partiu O seu rancho vazio Ficou para mim Para o céu voou Ela já morreu Ela já morreu O tempo sem dó Apagou do pó O rastinho seu Esperando em vão O meu coração Quanto já sofreu Tudo teve fim Padecer assim É o destino meu Tudo se acabou Nada mais restou Nesse meu viver Você lá no céu Eu andando ao léu Sempre a padecer Espero, porém Que um dia no além Tornarei a ver No céu onde está Mas isto será Só quando eu morrer Aqui só toca música boa Você está ouvindo Clube do Caipirão Como é bom estar contigo E mais um amanhecer do nosso interior Aqui no Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube O Clube da música sertaneja Clube do Caipirão Vamos ouvir a moda corumbá Essa é com Almir Saper O Clube do Caipirão 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 Se inscreva no canal 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 No Clube do Caipirão Canal do Youtube Se inscreva, ative o sininho E receba as notificações Sempre a gente tá postando umas novidades lá Beleza? Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Vamos ouvir mais um modão, presta atenção na letra dessa moda Foi por boca de um baiano que eu fiquei bem informado De um caso assombroso que se deu no seu estado Morava em Vila, morava, morava em Vila Velha, morava em Vila Velha, um moço muito alinhado E por toda redondeza era bem considerado Por ter boa posição e ser filho do delegado De toda moço, foi a filha do prefeito Foi a filha do prefeito que caiu no seu agrado O grande acontecimento por todos era esperado Porque faltava dois meses para ser realizado Na igreja do lugar, seu casamento marcado Foi neste meio de tempo que surgiu no povoado Causando diversos danos, um bicho desfigurado Tudo quanto não prestava por ele era afindado Dizia ser lobisomem porque tinha atropelado A tal filha do prefeito que voltava de um bailado A moça ficou doente do grande susto levado Não comia nem dormia em gritos desesperados Dizia que estava vendo aquele e voltou a seu lado Três doutor em volta dela não achavam o resultado O seu noivo não sabia porque tinha viajado O prefeito aborrecido combinou com o delegado Formarão uma quadrilha de boiadeiro e soldado Regulava meia-noite, estava tudo preparado Dali a pouco aquela fera pulava dando oivado Por se ver numa prisão de quatro laços trançados No tronco de uma paineira ele pôs o amarrado Quando foi no outro dia foram ver o resultado Uns gritava de pavor, outros caía desmaiado Por ver que aquela fera em gente tinha virado E a pessoa que ali estava toda no envergonhado Era o noivo de Suzana, o filho do delegado O amanhecer do interior Clube do Caipirão Aí é sucesso hein, a gente ouviu Tá na hora de levantar, compadre Acorda, Zé Acorda, Zé Acorda, Zé Ah, mais fogo, Zé Mais chumbo Mais chumbo quente, Zé E ó, se liga na programação porque está sendo preparada uma seleção Que eu vou falar a verdade hein, é de Arripia Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão pelo rádio, pela internet O negócio é defender as tradições de nossa terra Com as músicas que marcaram época Bom dia Clube, o clube da música sertaneja Clube do Caipirão No jeito, couro de boi, classiqueira com palmeira e biá A gravação é de mil novecentos e sessenta e sete Conheço um véu ditado que é do tempo dos agais Diz que um pai trata desfio, desfio não trata um pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O véu e o peão estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o véu embora se não quiser que eu vá E o rapaz, coração duro, coveinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve este couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Adonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho comovido Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer este couro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Esta metade do couro Vou dar pro Senhor levar Atravessando gerações Clube do Caipirão Falando bem isso, Caipirão! Ouçou? Você lembra dessa moda aqui, ó? Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Morada de preto velho Preto velho Preto velho Pai Tião Fora de base, hein? E essa? Chibante, valente Bordado e coração Marmelo, marcante Carreiro, pai João Na frente o candeeiro Menino de pé no chão Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD1899643387 Pendrive de modão no estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Fódigo de área 1899643387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Ó que modão ajeitado que a gente vai ouvir, hein? Uma super quarta-feira Bom dia! Hoje é a nossa primeira noite De possuí-la tem o desejo Nos entregamos um para o outro Perdidamente num mar de beijos Tranque a porta, quebre o relógio Para esquecermos de ver as horas Atire a chave pela janela Esqueça o mundo que está lá fora Deixe acesa a luz do quarto Porque eu quero te ver assim Qual uma deusa bela e despida Que Deus do céu mandou pra mim Quero que a aurora nos surpreenda No mesmo abraço inicial Íntimas roupas no chão caídas Numa desordem de amor total Música 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 Ai sim Ai sim é sucesso! O processo é de arrepiar Vamos ouvir? Música Música No terreiro a festança fervia Com Antônio Chiquinha casava Música Sem saber que o marmé Floriano Do escuro seus passos rondava Floriano jurou que mandava A chiquinha que ele queria Porque não quis casar-se com ele Nem com outro casaria Música E na hora da falsa dos noivos Duas balas certeiras partia Derrubando os noivos sem vida Sobre o sangue abraçados morria O assassino foi embora deixando Pelas balas dois peitos varados Como juntos se amaram em ponteiro Foram juntos sepultados Foram juntos sepultados Música Que a noite uma falsa se ouve Lá naquele casé bem largado Música É a lenda da falsa dos noivos Que Antônio e Chiquinha dançaram Numa noite feliz do passado Quando eles se casaram Música Clube do Caipirão Bem meus amigos, chegamos ao final de mais uma edição Do nosso Clube do Caipirão Agradecendo você pelo carinho da sua companhia Da sua audiência, fique com Deus Com ele eu também vou indo, até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão